Falar com você, falar com você, quase que eu caí, casco caio, pega aquilo lá, pegue estranho, deixa de ser besta, descer besta, casa dos outros, cá dos outros, tira o olho, tira o zói, difícil demais, defi demais, dente doendo, dendoendo, olha pra você ver, observê, gosto de você, gosto de você, desse jeito, De jeitinho, deixa eu te falar, xô te falar, onde eu estou, oncotô, pra onde eu vou, proncovô, quilo de carne, que de carne, dentro da pia, dentro da pia, dia inteiro, dia inteirinho, estou aqui em cima, tô aqui em riba, debaixo da cama, bá da cama, desde ontem, desde ontem, outro dia, esturdia, litro de óleo, Li, di, oi